Olá pessoal, você daí e nós daqui, tudo bem com vocês? Boas! Bem-vindos a mais um vídeo com a mesma roupa do vídeo anterior. Isto é porque não porque somos porcos, mas sim porque está a ser no mesmo dia gravado. E não estamos afim de trocar de roupa, e não tem problema, porque vocês sabem que a gente está gravando um depois do outro. Quem é que viu os apartamentos em São Paulo? Quem é que viu? É. Quem é que viu nós a superar a expectativa de encontrar um apartamento por 3 mil reais? Quem é que viu? É. Quem, quem é que viu que nós estamos na meta de 200 mil inscritos? Quem é que viu? Quem é que compartilhou o vídeo com os amigos? Quero saber aqui nos comentários, se você compartilhou com os seus amigos, que a gente vai dar para você um milhão de coração. E se a gente pudesse pegar a sua bochecha e fazer desse jeito, a gente fazia. Mas a gente não pode porque tem coronavírus. E eu não faço porque eu corri o risco de tomar guarda. E eu não quero que você fique com coronavírus, é só por isso. Não tem nada a ver com a distância. Mas nós não temos coronavírus, atenção, não se preocupe. Enfim, a gente estava saindo pouco. Vamos ver apartamentos em Portugal. Chegou o dia. Oh my gosh! Então é o seguinte, caso você não esteja entendendo nada, confere a nossa playlist do Diário da Mudança, que a gente está fazendo uma mudança sem saber para onde vamos nos mudar. Fantástico. Só a gente mesmo. A gente está indo dentro de São Paulo, no Brasil e Braga, em Portugal, e estamos fazendo todas as pesquisas para ambos os lugares. E no próximo vídeo a gente vai tomar uma decisão. Atenção. Que não vai ser gravado hoje. Porque a gente precisa de tempo para tomar essa decisão. Nós escolhemos São Paulo e Braga. Nós já explicámos nos primeiros diários da mudança porque São Paulo por questões de carreira e Braga por questões de facilidade para nós. Por isso, basicamente, se tiveres alguma ideia que consista também com as nossas opiniões, deixa nos comentários porque nós estamos a ler tudo. Então é assim, caso você não esteja entendendo, vai conferir a nossa playlist de Diário da Mudança, que está tudo por lá. No vídeo passado, como o Hugo falou, nós vimos os apartamentos em São Paulo e no vídeo de hoje a gente quer pesquisar apartamentos em Braga. Para ver se a gente encontra apartamentos naquele orçamento que a gente tinha criado nos vídeos do custo de vida. Por isso que é legal se você conseguir ver todos os vídeos direitinho, porque aí você vai ver essa continuidade que eles têm. Então assim, no orçamento que a gente fez, a gente colocou o valor máximo de 450 euros para apartamentos em Braga. A gente queria uma coisa mais barata que isso, a gente não vai mentir. É, foi bem caro. Eu depois aprecio que foi bem caro o orçamento que nós não tivemos. Vamos ver agora se são caros, se não é, se tem apartamento mais barato, se não tem. Vamos fazer as pesquisas agora e tentar ver se aquele valor faz sentido ou não e se a gente conseguir em uma casa legal. Porque uma das nossas prioridades era morar em uma casa legal por causa que a gente trabalha e mora no mesmo espaço. Voltando sem mais demoras, vamos lá. Não esquece que estamos rumo aos 200 mil inscritos. Compartilha esse vídeo com uma pessoa para a gente chegar lá e dá like nesse vídeo que é muito importante. A gente vai num site chamado ImoVirtual, que é o site onde a gente... Tem vários sites que a gente costuma pesquisar, esse é um deles. E a gente vai aqui em apartamentos para arrendar, porque em Portugal arrendar é alugar, em Braga. Eu quero colocar aqui Braga Distrito, porque a gente queria ficar mesmo na cidade de Braga e não numa cidade perto. Mas esse tipo G já veio em T0, possa ter T1 ou T2. T1 ou T2, por causa que não vale a pena para a gente estar morando num local muito pequeno. Então vamos lá. Primeira opção, portanto é T2. 450 em Braga. Esse daqui tá em Barcelos, não queremos Barcelos, queremos Braga. Esse daqui T2 Ferreiros. Esse T2 em Braga. Esse T1 em Braga aí. São Vítor Braga. E esse T1 contínuo aí. Mas é Barcelos, todos que estão dizendo Barcelos, eu ignoro. Barcelino, Barcelino já é mais perto de Braga. É, eu ignoro todos que estão dizendo Barcelos, porque Barcelos é uma cidade muito perto de Braga, mas não é Braga. E a gente queria mesmo estar em Braga. T2. É Famalicão, Guimarães, não é Braga. São cidades perto de Braga. A gente já morou em Braga, então a gente sabe. Caso você não tenha morado, já fica sabendo. Esse daqui, esse apartamento já vi, né? É muito feio. Por isso que eu não coloquei. Não tem muita opção, não. 450 euros, pelo visto, não é pá nenhuma para apartamento de Braga, porque estão muito caros apartamentos de Braga. Mas vamos lá ver o que a gente consegue com esse valor. É, esse apartamento aqui... Ah, gente, vamos parar aqui também um minuto para isto. Nós recebemos algumas mensagens e já vimos alguns comentários de pessoas, quer em Portugal e quer no Brasil, que tenham apartamentos para alugar. Por isso, vocês que estão a ver este vídeo e se vocês acharem que o vosso apartamento condiz com as nossas expectativas, não só do preço, mas está muito beleza, E entrem outra vez em contato conosco, porque realmente se nós tivermos a oportunidade de alugar um apartamento de vocês que estão aí... Ia ser muito mais legal. Ia ser muito legal. Ia ser muito legal, juro. Então é. Então assim, caso você esteja alugando apartamento, já sabe. Esse apartamento aqui é um pouco apartamento de alma, mas em Portugal a maioria dos apartamentos são apartamentos de alma, porque Portugal é um país muito antigo, então as constituições são muito antigas, se não forem remodeladas. É a... Nossa, que banheiro horrível. A gente tem zero da ciência em ser politicamente correto, em dizer, ah, não é o nosso gosto. Não vamos ser politicamente corretos aqui. Vamos lá, vocês estão num canal de duas pessoas que são jovens, por isso. A gente não quer um banheiro de alma. Então assim, está bem feio. Por um preço bem caro. Não, gente, é assim, para vocês terem uma ideia, nós depois acabamos por olhar os nossos custos de vida e seria mais acessível para nós o 400 e não o 450. Acho que o 450 era caro demais e realmente eu não estava à espera que fosse tão caro em Portugal mesmo. Pessoal, orelhinha, tem porquê as pessoas... Olha para esse chão de xadrez castalho. Porque as pessoas pintam suas paredes de bege e não de branco. Alguém me explica o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu queria conversar com essas pessoas que pegam e pensam, ah, vão pintar a minha casa de bege, de bege é um co... E os filhos que eu tinha. Tu lembras-se quando a minha mãe tinha as paredes mais escuras, as paredes da minha mãe eram branco escuro, as portas da minha mãe, da casa da minha mãe eram castanha escura, escuro, e os móveis eram castanhões escuros. Eram muito escuras. Gente, a minha casa era escura, escura, escura. E a minha, e depois eu e a Larissa e a minha mãe também, nós chateámos muito a minha mãe para fazer uma reforma na casa que estava a precisar. E a minha mãe fez uma reforma na casa, ela também já estava a necessitar de uma reforma e ela acabou fazendo isso. Ela já tinha aquela mesma decoração há 20 anos. E ela acabou por ceder a nós, mobilarmos um quarto. Ela acabou por mudar portas, ela acabou por mudar outro quarto. Se empolgou. Ela se empolgou e neste momento o nosso apartamento está com uma luminosidade. Porque o nosso apartamento era alto, o nosso apartamento é no 6 estándar, é no piso maior. Os apartamentos em Braga não são tão altos como em São Paulo, atenção, o 6 estándar é muito alto para o Braga. Então estava no 6 estándar e nós temos uma vista fantástica, temos uma luz fantástica na casa e agora está muito mais colorido. Porque gente, parede branca reflete luz e apartamento iluminado fica mais caro se você quiser alugar. Então quando você for colocar uma parte de mim para alugar, pinta de branco que não tem erro. Não pinta de beijezinho, não vai ficar bonito. Então assim, porta de alma, piso de alma, parede de alma. Aqui claramente morreram três. Não precisam ter as pessoas nesse apartamento. Claramente. Olha só essa sanita. Gente, é curioso. Gente, eu ia sentar nessa primária, eu ia achar que as almas iam estar pegando a minha bunda. Olha pra gente, gente do céu. Dá pra os marcos. Dá pra os marcos. Dá pra os marcos. Então assim, gente, é óbvio que é ótimo uma casa dessa do que não ter casa e tem pessoas que tem casas bem mais simples. Levem a gente na brincadeira. Não levem a gente sério, ficar falando, ai, mas tem gente que nem casa tem gente. Levem a gente na brincadeira. A gente é, na esportiva, tudo na nossa vida. E se nós, nós estamos assim é porque nós realmente, se nós tivermos de morar numa casa que não é do nosso gosto, nós moramos sem problemas nenhum. Mas ao ponto que nós conseguimos mobilar esta casa do jeito que nós gostamos, nós também gostávamos de ter uma casa pelo menos tipo esta. E gente, essas casas quando você faz uma decoração bonitinha, faz umas reformas, fica também bonita. Mas a gente não queria estar fazendo reforma em casa nenhuma. A gente queria uma coisa que já estivesse pronto pra morar. Mais prática, né? E é óbvio que é melhor morar nessa casa do que, sei lá, em vários outros locais do mundo. Então não leva a gente muito certo, né? Olha, essa cozinha já é menos de alma. Tem piso e madeira. A vista. A cozinha, o banheiro é menos mal. O piso. O piso tá legal, não tá mal. Olha, esse já é legal. É antigo, mas é bonito, entendeu? É, tá mais ou menos isso. Parece casa ou feiras. É, esse daqui já... Olha, R$400,00, tem dois em Braga, certificado energético C, 75 metros quadrados em São Vicente, que é um bairro bom, tem uma ótima exposição solar, perto do centro... Velho. Tem, do centro velho. Tem um lugar na garagem, eles pedem um fiador e três meses de renda antecipada. Então assim, esse apartamento eu acho que é uma opção. Não tá mal, tá num bairro bom. Tá um apartamento que tá limpinho, tá bom. Então, vou deixar aqui uma opção. É, tem um em Braga, 430 euros. Tem cozinha integrada com sala, o que eu gosto. Tem duas camas de exorcismo. Tem duas camas de exorcismo. Vem imobiliado esse apartamento, eu acho. Isso não é muito legal pra gente, porque a gente já tem os nossos móveis. Em São Paulo é legal, em Portugal não, porque a gente levaria os móveis de carro. Mas tem uma sacada boa. Tá um apartamento bom, em qualquer coisa. A gente pega os móveis e coloca na casa do teu vô. Ah. Porque assim, o vô do Hugo tem uma casa bem grande, que tem uma cave, que a gente pode colocar os móveis, porque ninguém usa. Então a gente guarda lá. Dá pra fazer três casas lá dentro, sério. Dá pra fazer três casas dentro da casa do vô. Se eu vou alugar, se não vão ter um online, eu sobrava mais quatro tios lá dentro. Então a gente pode pegar os móveis e levar, isso não é um problema. Então não precisamos alugar uma garagem pra colocar as coisas. É perto da Universidade do Ninho, então é perto da casa da minha mãe. E da minha também, né? Minha também é lá perto. E perto da tua. Bem legal, tá uma opção. E esse apartamento tem um em Nogueira e Ternões, também é um bom bar. Olha só, só na case. Ah. É onde nós nos conhecemos, naquele café. Lembra-se? Ah, mentira. Ah, sim. A gente se apaixonou. Meu Deus, eu te amo. Foi nesta rua, mais ou menos. Perto disto, perto disto. Que lindo. Então assim, a cozinha, embora os móveis... É meio defunto pra aqui... É defunto pra ali, não defunto pra ali. É só começar a andar deste lado da cozinha pra não... Tem um equilíbrio. Mas esses móveis de defunto eu não achei feio. Esses eu achei bonitos porque estão cuidadinhos. Esses eu não me importava. E dá pra dar uma envernizada. Esses móveis são feios porque dá pra envernizar e ficam brilhados. Exato. Eu não me importava nesses. Não tá mal, não. É... O piso não é de madeira na casa. É feio, é small. Eu não gosto de... É móvel embutido. Beige na parede. É, tá? O piso é uma coisa que me incomoda. E esse banheiro do tamanho da casa não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas eu já tô farto bem antes pequenos, sinceramente. Por isso... O nosso banheiro aqui é grande. Gelo. Eu não gostei desse. Podemos tirar? É o piso e a parede. Tá, e você pode ver? 450. 450? Ou 450? Pode tirar, né? Não, tirando. Então assim, do imbo virtual acabou. Agora a gente vai pesquisar no outro site que é chamado... Dp Express Imobiliário. Eu acho que isso aqui acho que são móveis vão, porque eu não tenho certeza. Arrendar, primeiro... Deixa eu colocar aqui braga. Olha essa cozinha branca. Nossa, a internet mais uma vez não carrega. Bem legal a cozinha branca. Piso da cozinha bem feio. Piso da casa horrível. Horrível. É, piso dos quadros, bonito. Não, fora de brincadeira. Este piso é para assim... Nossa, eu quero ter um bebê, quero que ele caia e parta um dente. Então eu vou deixar este piso. Só que tem uma solução, que é piso vinílico de madeira, que tu consegue colocar... Não é de madeira, né? Imita madeira. Tu consegue colocar por cima do piso e num preço low cost. Mas mais uma vez não queriam fazer nenhum tipo de reforma e gastar com reforma. Não queria mostrar a gastar feeling nisso, não. Mas o banheiro não é de alma. O quarto não é de alma. Eu vou tirar porque eu não mostrei. Vocês já viram que nós não vamos vender sozinhos se fomos para Portugal, né? É bom desflexo com a alma. Já deu para ver que nós vamos vender sozinhos. Olha este aqui. Olha este. T0, 38 metros quadrados. Ok, vamos ao T0. Vamos ao T0. Olha este T2, que é a sua sequência. Não, só daqui eu já consigo ver a quantidade de alma. Olha este aí com máquina de lavar. Máquina de lavar. Gostei. Vamos ver se... E este branco, branco, num visto branco? Tá. 30 metros quadrados, argumentes. Olha este daqui, vamos ver se... Já faço. Mais algumas opções. Este daqui, T0 para arrendamento, que é alugar. Vem imobiliado. Legal. Não tá mal, não. Gostava de morar num ambiente, assim, todo aberto e integrado? Não. Não. Porque a gente trabalha e mora no mesmo espaço. Mas é iluminado, é moderno. Tem os móveis bonitos. Só que é muito pequeno. É, porque é por um caráter... Tipo, até o fogão é muito pequeno. Tem duas bocas. Tem duas bocas. Não, não dá para viver aqui, não. Nós dois. Eu entoidava. Deixa eu ver este daqui, então. Não, piso de alma. Mas é um apartamento iluminado. A cozinha não é tão de alma. Esses imóveis, meu Deus do céu. Então, assim, banheira, legal. Portugal tá muito caro. Portugal tá muito caro. Chegamos a essa conclusão, mas não gostei desse. Vou tirar. Deixa eu ver isso. Olha, esse é em Bume, é onde o Hugo nasceu. Olha, olha essa cozinha integrada, branca, o piso da sala de madeira. Cama de meio defunto. Não, mas eu acho que não vem imobiliado, não. Banheiro, bacana. Piso de madeira. Oi, estava chovendo aqui? Estava chovendo. Olha, na minha casa, meu. É a tua casa. Oh, meu Deus do céu. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deusinho da tua mãe adoro. Nunca eu ia ter que cozinhar. Amei, sabe, Patrónio? Estava no meio da minha lista. Nunca ia ter que cozinhar. Ai, meu. Gente, eu corto esta roupa. Sogrinha, sogrinha. 450 euros, temos 45 metros quadrados. Mano, vai cagar, né? Eu, Deus do céu. Eu amei. Eu amei. Por causa que é... Não, uma coisa é certa. Uma coisa que eu posso dizer de certo. São apartamentos muito bons. É tipo, a qualidade dos apartamentos é boa. E ele é alto como o da tua mãe. Tem muita luminosidade. Não foi imobiliado. Deixa eu ver a lista, por favor. Só porque eu já tenho que andar aqui. É. É. Não foi imobiliado. Então, assim, a gente coloca os nossos maus. Amei esse apartamento. Olha, esse aqui é dos apartamentos. Eu sei dizer qual é a fração dos apartamentos. Os apartamentos pôr-do-sol. É a fração mais barata dos apartamentos da minha rua. A entrada deles é bonita. A entrada tem uma idade muito bonita mesmo. E isso aqui deve ser do terceiro andar, mais ou menos. Gente, adorei. Isso foi para o primeiro da minha lista. Porque eu ia adorar morar do lado da minha sogrinha. Ia ser muito bom. E, até assim, a localização é mais do que boa. A verdade é essa. Eu não vou mentir. Eu moro numa localização muito boa. Tu não mora, né? Tu mora comigo aqui. Sim. Então é isso, gente. Acabamos aqui as nossas pesquisas. Temos os apartamentos em Portugal. Os apartamentos no Brasil. Cus viro no Portugal. Cus viro no Brasil. Próximo ponto de Portugal. Próximo ponto de Brasil. Temos todo o material acumulado. Agora vem a fase de pensamento. Reflexão. E reflexão. Ou, se calhar, até vem mais um vídeo de Casas, não sei. Não, vai vir a parte de reflexão. Então, assim, gente. A gente não vai gravar o próximo vídeo para o canal hoje. Porque a gente precisa de, pelo menos, uma semana para refletir na nossa decisão. A gente tem todo o nosso material já de pesquisa aqui gravado. A gente vai analisar todos os nossos vídeos. Conversar e chegar a uma decisão que temos que tomar. Porque temos que ir embora desse apartamento. Dentro de um mês e meio. E decidir para onde a gente vai do mundo. E digam-me o que é que vocês acharam. Comparem aqui também. Já que este vai ser o último episódio do Diário da Mudança. Não é? Não. O último episódio desta saga de pesquisa de apartamentos e prós e contras, não é? E de escolher o local. Deixem aqui nos comentários qual foi o local. Tendo em consideração não só os apartamentos, mas também os prós e contras. E também a cidade, o país. Deixem aqui o que é que preferiram mais. Ou seja, se preferiram mais os apartamentos de São Paulo. Os apartamentos de Portugal, de Braga. Os prós e contras de São Paulo. O que é que faz mais sentido para vocês? Para nós também termos uma ideia. Gente, nós estamos a ter em consideração tudo o que vocês estão a dizer. Tudo, tudo é bom para nós. Por isso, mandem, escrevam. Eu adoro aqueles textos assim que vocês mandam. Eu também. São os meus textos que o meu coração fica mais feliz. Então, assim, muito obrigada por estarem com a gente nesse momento tão feliz. Não levem a sério a gente chamar os apartamentos de alma. É o nosso jeito brincarão de ser. Vocês já sabem. Pode ser que tenha alma. Pode ser que não tenha. A gente não tem como julgar para isso. Não esqueçam que a gente está novos 200 de inscritos aqui. Então, se você compartilhar esse vídeo com uma pessoa, a gente já vai chegar lá. Todo mundo compartilhar com uma pessoa. Portanto, muito obrigada. E já agora, aqueles 40% que estão a assistir este vídeo, que eu sei que assistem e não são subscritos no canal, tratem de subscrever porque nós queremos ter-vos aqui com dois com a nossa família. A nossa família é pop. Crê em nós. É. Por isso, pai. Deem like, subscrevam o canal. Tchau. Vamos ver. Tchau. Ai meu Deus, vou ter que decidir agora. Ferrou. Tchau. Tchau.